Bom pessoal, vou fazer mais um vídeo aqui para o canal para contar a história, o triste fim da história de um Goiage 4 Portas modelo argentino, na verdade não um, mas sim dois Goiages 4 Portas modelo argentino, conhecido também como os irmãos gêmeos, esses carros vieram para o Brasil em 1992, eram carros aprovados na Argentina e a Volkswagen passou a importá-los para o Brasil, uma das características dele, principais é claro, é o modelo C4 Portas, estava sobre essa época o mercado estava passando para uma fase transitória, que era exatamente a transição, digamos assim, do gosto do brasileiro para os carros de duas portas, para os carros de quatro portas, então a Volkswagen tentando apimentar as vendas do sedã compacto dela, que era o Goiage, ela passou a trazer o modelo quatro portas, um caso bem curioso dessa questão das quatro portas, é o Fiat Tempra, que é um carro italiano, foi concebido quatro portas e a Fiat da Itália, para trazer para o Brasil, concebeu ele com duas portas, não sei se todo mundo sabe, mas o Tempra duas portas só foi fabricado no Brasil, Brasil, na Itália só existe o modelo quatro portas, então a Fiat preparava um modelo para atender um gosto particular do mercado brasileiro, que eram os carros de duas portas e quando o carro foi lançado, entre o projeto, o processo, a maturação desse processo leva um tempo, quando o carro foi lançado o mercado já não queria mais saber de duas portas, tanto que logo em seguida a Fiat já lançou o carro quatro portas e o duas portas acabou sendo extinto, né? E a Volkswagen, no ano de 1992, começou a trazer os Voyages dois portas, que seriam os Voyages Argentinos, né? Uma das curiosidades do Voyage Argentino, é que ao contrário do Nacional duas portas, ele não tem quebra-vento, tá vendo? Reparem que ele não tem quebra-vento, ele via com retrovisor diferente do nosso, até então no mercado, esse tipo de retrovisor iria sair no Gol 1000, em 1993, a Vux equipou o Gol 1000 com esse mesmo retrovisor, uns chamavam de retrovisor do Fox, que era um modelo que ia para os Estados Unidos, outros chamavam do retrovisor do Gol 1000, mas na verdade, no Brasil, as primeiras unidades chegaram no Voyage quatro portas, esse tem muita coisa íntegra ainda, olha, até essa calota aqui é original de fábrica, esses carros, apesar da aparência ruim de pintura, da ferrugem, eles estão muito alinhados, são carros que sofreram pouco na vida, rodaram pouco, então ele ainda mantém muitas das suas características originais, por exemplo, esse modelo diferente do nosso, ele vinha com as rodas que era a roda do Passat, tá vendo? Do lado de lá, vou mostrar para vocês, as rodas eram exatamente as que vinham no modelo do Passat, deixa eu ver se a porta aqui tá aberta, vou mostrar para vocês aqui a parte de dentro desse carro, modos de ação, esses carros estão há mais de 20 anos parados e ele acabou sendo saqueado, né? Tiraram peças do volante, o cluster do painel, esse era um modelo GL, né? Todos que vieram quatro portas, era um modelo GL, mas era o que seria o código 1, né? Ele não tinha ar quente, tá vendo? Só tinha a ventilação normal, o lado de lá da carcaça do retrovisor ainda tá aqui, existe uma capa de, do manual do proprietário, mas não é da concessionária original, esses carros saíram pela extinta concessionária Igapó, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro ainda, é, arrancaram tudo que tinha do carro, né? Esse carro foi totalmente saqueado, mas curiosamente o painel dele, conhecido como painel satélite, ainda encontra-se, digamos assim, em bom estado, as forrações de portas são originais, o plafond do salão roubaram também, mas olha, o banco, ele vinha com esse tecido aqui, ó, vou parar um pouquinho para filmar aqui, pode servir de referência, se alguém tem interesse em restaurar um voyaginho desse aqui, esse carro aqui é um clássico, né pessoal? Por isso que eu fiz questão de filmar aqui para mostrar para vocês, eles estão parados, como eu disse já, 20 anos, né? Então, muitas peças deles foram subtraídas, né? Aqui eles tinham farol, grade, estava tudo original ainda esses carros, só passou a ficar tirando as peças, tiraram o limpador do para-brisa, motor do para-brisa, série de peças aqui foram arrancadas, ó, como eu disse para vocês, ó, tanto um como outro dos irmãos gêmeos aqui, eles têm as rodas do Passat, tá vendo? Era o estampo da roda do Passat nacional aqui, né? Essa roda que a gente conheceu nesse modelo. Vejam que aqui, ó, como eu disse, ele foi tirado na concessionária Iguapó, ele ainda tem o adesivo da concessionária, inclusive no para-brisa, ó. Eu não me recordo se esse carro aqui vinha estampar, aqui ó, vem sim, aqui ó, o número do chassi. Olha lá, esse aqui é um, não sei se no vídeo vai dar para ver, mas é um letra N, então letra N é 1992, tá? Para quem não sabe, a sequência dos chassis, elas vão na letra A, 1980, vai até Y, depois que atinge o número de anos, ela volta novamente. Então o N é 1992, então, e são inseridas as três letras lá do alfabeto, K, Y, Z. Vamos abrir esse aqui para vocês verem também. Esse Voyage fez muito sucesso, inclusive ele, esses Voyage de Quatro Portas, quem é um pouco mais velho vai lembrar que eles saíram, eles foram vendidos, né, concedidos para uso da Polícia Militar, Polícia Militar do Estado de São Paulo usava tanto a Polícia Militar como a Polícia Rodoviária, usavam esses Voyage de Quatro Portas, né? O mercado ainda estava em aceitação com relação ao uso do modelo de quatro portas, né? Nem todo mundo gostava, né? O fato é que depois esse tipo de carro viralizou e nunca mais tivemos praticamente carros duas portas, né? É tanto que a gente, nem nos carros populares hoje, você não vê mais o modelo de duas portas, né? Você pega aí o Mobi, o Kwid, hoje em dia eles não têm mais duas portas, né? Só quatro portas. Os vidros desse carro são todos originais de Volkswagen, ó. É ruim de ver porque o carro está muito sujo. Para quem ficou curioso aqui, ó, deixa eu ver se dá para ver a letra N aqui, tá vendo aqui, ó? N 1992. As lanternas, deixa eu ver se a lanterna desse carro aqui ainda é original Volkswagen. Olha, eu sou, estou para arriscar para dizer para vocês que essa lanterna é original. Tinha umas que não vinham escrito a logomarca da Vox aqui, né, ó. Ele tem essas inscrições aqui. Os mais entendidos vão poder dizer se... Ah, sim, ó. Aqui, ó. Achei, ó. Aqui o símbolo da Autolatina, aqui, ó. A lanterna é original desse carro. E a placa... E a placa também, ó. 1992. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho desse lado também o símbolo da Autolatina. Aqui, ó. As lanternas desse carro são originais. E olha que coisa mais maluca, né, ó. Você passa a mão, meio que limpando a lanterna, ele já volta ao brilho, né. O que é a qualidade de um produto original, né. Sensacional, né. Dá dó de ver essas voyagens nesse estado. Muitas pessoas vão perguntar no vídeo se esses carros estão à venda. Esses carros não estão à venda e serão baixados. Então, esses carros, na verdade, eles vão ser vendidos como sucata. Tem previsão pra vender? Não, não tem previsão pra vender. Isso aqui ainda pode demorar muito tempo. Em função... Deixa eu abrir essa porta aqui. Ver se eu consigo aqui. Aqui, pronto. Pra mostrar pra vocês a parte de dentro. Os dois estão mais ou menos... No mesmo estado de conservação. Tá vendo? Mas olha a forração de porta, que linda. Inteira ainda. Mas devido ao tempo que esses carros ficaram sem lavar, sem cuidar, a pintura queimou tudo, né. Olha lá. Esses carros, eles... Não eram muito rodados, tá. Eu conheço esses carros há 20... Há 25 anos já. E eles não estavam assim. Eles não tinham essas peças aqui subtraídas. Só que foi roubando aos poucos aí, infelizmente. Esse aqui tiraram até a alavanca de câmbio. O volante. E impressionante. Quem conhece e gosta desse modelo de carro, é que ele ainda tem aquele cheirinho de Volkswagen. Vou fazer uma filmagem bem devagarzinha aqui, ó. Pra ver. Olha que linda a forração de porta. Ó. Mais uma vez. Pra quem tem intenção de restaurar um desses. Olha que uma boa referência. Olha que coisa linda. Esses carros são muito, muito bonitos. Na minha opinião, os voyages mais bonitos. Deixa eu abrir essa porta aqui pra vocês verem também. Olha que bonito. Como era o acabamento de porta dos fundos. Ele tinha um sistema de ventilação aqui, tá vendo? Que coisinha linda esses carros. Agora a parte da frente. Também, ó. Todo original. Porta copos aqui. Ele é do friso grosso, né? Esse friso grosso só saiu no 92 e no 93. Tá vendo aqui, ó. Outra referência aí, ó. Esses eram no para-choque preto. Os 93 já saíram com um para-choque cinza, claro. Quem gosta, quem conhece desses carros vai lembrar. O porta-malas não dá pra abrir porque não tem chave. Mas o capô eu vou mostrar pra vocês. O motorzinho AP do Volkswagen Voyage. Esse carro, se eu não me engano, é de 97 cavalos. Os dois são a gasolina. Olha como tá aqui. A tampa do bocal ainda é originalzinha. Ela é marronzinha. Quem lembra desses carros sabe. Ela é só marronzinha. Eu vou arriscar limpar um pouquinho aqui só pra vocês verem, ó. Tá vendo? A calota original. Mais uma vez aí, ó. Pra quem tem sonho de restaurar um carrinho desse. Eu tenho também o sonho de restaurar um carro desses. Mas infelizmente não dá, né gente? É muito caro fazer isso aqui. Eu vou dar um pause no vídeo aqui pra abrir o capô do motor pra vocês verem. Olha eles agora com o capô aberto. Muitas das peças foram saqueadas, né? Levaram o carburador. O hidrováculo de freio. Tem um que levaram até as velas. Ah, esse aqui, ó. Levaram as velas. Uma série de coisas foram surrupiadas. Olha só. O desborbulhador. O famoso desborbulhador. Original Volkswagen. Essa tampa aqui, ó. É original autolatina amarelinha. Quem lembra vai saber. Eu não sei se ele vinha de fábrica. Equipado com essa buzina aqui, mini Fian. Mas aqui tá com ela. É uma buzina que tinha um som bem gostoso. Não sei quem vai lembrar. Os entendidos saberão. Olha como tá aqui, ó. Mas olha, você vê, ó. As torres do amortecedor. Toda original, tá vendo aqui, ó. Os macarrãozinhos. Aqui ainda tem até o acabamento da... Do patente do amortecedor original. Tá vendo? Esses carrinhos aqui, ó. Mais uma referência aí pra quem tá querendo restaurar esses carros. Olha aí que legal. Esse é o selo original, ó. Esse é o selo original, tá vendo, ó. Deixa eu olhar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês a chapinha dele aqui, ó. Ó outra coisa aqui, ó. O selo que vinha dele aqui do... Do fluido, ele é diferente do nosso. Do brasileiro. E a chapa de identificação também, ó. Tá muito sujo, cara. Vamos ver se a gente consegue fazer um trabalho arqueológico aqui e mostrar pra vocês. Tá vendo? Aqui não tem água pra limpar. Mas esses carros são importados. Eles são argentinos. Reservatório ainda original, ó. Aqui não dá pra ver muita coisa. Mas é uma judiação ver esses carros nesse estado de conservação. Esses carros são irmãos gêmeos. Eles foram emplacados no mesmo dia. São da mesma sequência. Um é 6052 e outro é 6054. Olha aí. Judiação de ver, né? Vou agir desse jeito aqui, né? Quando esse carro foi lançado, eu tinha 17 anos de idade. E eu, quando eu vi, falei, nossa, esse carro é lindo, né? É o meu sonho de consumo. Sempre, sempre quis ter um. E olha esse como tá originalzinho. Olha outra coisa legal aqui, pra quem tá querendo... Tem ideia de restaurar. Olha a referência dos emblemas. É Voyage GL do lado direito. E do lado esquerdo é a cilindrada e a logomarca da Volkswagen. Depois, com o passar do tempo, o pessoal vai mudando todas as posições. Vai mudando toda a configuração do carro. E fica aquela coisa minha aqui desvirtuada, né? Olha isso. Olha aqui. Esse também tem as duas lanternas originais auto latino. Aqui e aqui. E a placa também, ó. É do ano de 1992. Vendo aí, ó. Então, esse é o irmão mais velho, né? Por dois dígitos. E esse aqui é o irmão mais novo. Que é o 6052. Vou pegar lá a traseira do outro também, pra vocês verem. A referência. Pra ver que eu estou falando a verdade. Olha como os dois são exatamente iguais e intactos. Essa traseira e a dianteira desse carro nunca foram mexidas. Nunca foi batido. Olha lá. De novo, ó. Referência de logomarca e cilindrada. Voyage GL 6052 e 6054. Tá aí um breve resumo do que é, o que foram, ou até do que serão esses carros. Eu acredito que eles vão ser baixados. Não vai ter documento pra rodar. Então, provavelmente, vão ser doador de peças pra outros projetos. Mas olha que carroceria alinhada aqui. Olha isso. Fala se não é um sonho de consumo. Lindo, né? Tanto um como o outro. Os dois estão inteirinhos aí, ó. Se alguém gostou do vídeo, curtiu, quiser mais alguma informação que eu possa dar, eu deixo nos comentários. Tem outra raridade ali, ó. Mas aquele eu não posso filmar, não sei quem é o dono. E não tem autorização. Então, esses daqui, como eu disse, não são carros pra venda, tá, pessoal? É só pra mostrar, pra contar um pouco da história aí do que foi o Voyage 92, quatro portas, argentino. E qual era a proposta da Volkswagen, né? Era apimentar, aumentar as vendas do seu sedanzinho compacto. Pra atender a transição do mercado, né? O mercado tava deixando de usar carros duas portas. Tava começando a dar preferência pros carros quatro portas. Porque entendia-se que, no princípio, que carro de quatro portas, os mais antigos, tá? Os mais antigos da minha geração, assim, vão lembrar disso. Diziam que os carros quatro portas eram carros de taxistas, né? E depois esse conceito foi derrubado. E, assim, tem outros detalhes, né? Os carros quatro portas mais antigos, tipo o Zé do Caixão, eles tinham alguns problemas crônicos de bater a porta, de enferrujar. Aí o brasileiro, de um modo geral, foi pegando um certo preconceito em relação a esses carros, né? Bom, tá aí, pessoal, registrada a história do Voyage. Mais uma vez, aí eu peço encarecidamente, se vocês gostaram, deixa um like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo aí. Falou! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.